Vamos lá, continuando essa treta aqui contra o caos né, talvez descendo uma galera aqui dos guerreiros do caos pelo meio do Império aqui pela Silvânia Enquanto o Norska tá descendo em peso pelas terras escuras aqui Até tentar lidar com os dois problemas, mas quando o Império estiver vivo vai ser difícil a gente terminar de fazer isso A Bretonha também né, já que eles estão incomodando pra caramba Tinha aparecendo esse cara aqui né, pra atacar a gente Eu sinceramente nem vi de onde ele veio E ele vai tentar fugir se chegar perto dele Mas não dá pra ignorar né Ah, eu estou indo E quando ele atacar ele vai ter uma surpresinha Você pode ir pra Gwennelis Tirar essas cidades aqui da Bretonha das nossas costas Tudo bem, tudo bem Viver a guerra aí Você pode ir na guerra em uma guerra pra acontecer Você precisa ir pra relating ao céu Você pode ir pra você E não vai esperar que você tenha pra mim Você pode ir pra você E não vai esperar que você Percair ele Inferno Certo de guerra né Eu vou precisar de Thundercir. A estética da level 5. Você estava indo pelo level 5. Não vai dar para chegar para dar reforço nesse turno, mas não tem problema não. Aquele exército ali sozinha já vai causar bastante incômodo na vida deles. Vou também dar um bom escutofotaria dessa galera aqui. Para eles dar mais dano. Tem que olhar para o pé saído também. Então chega perto. Nossa pele de obsidiana. Vai pegar a lioness. Não, se bem que isso aqui pode deixar. Próximo repulso. Eu estava mandando você para brigar contra os vampiros, mas já que agora não precisa mais. O que é nosso problema? Nossa, olha o exército do Thundercir. Não! Não! Não vou mentir, tem coisa forte para cacete aqui. Acho que o exército dele foi gerado pela invasão. Meu Deus, tem muito monstro aqui. Eu tenho bastante ante grande, mas não vai ser suficiente. Ei tio, boa tarde, tudo bem? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu revisar os itens de vocês. É... Você... Tira isso daqui. Se bem que você não tem goblin nesse exército, né? Poucos. Vou precisar de bandeira inabalável para o nosso herói. Bota com esses caras aqui. Tinha deixado o coelho, eu acho, né? Agora que ele está sem a coroa, não precisa ficar inabalável. Pega esse cara aí emprestado aqui. A maioria da psicologia dos aliados em volta é bom, porque... Tem bastante bicho que causa medo. Armadura para você. Você não está com muita vida. Parece que tira a velocidade de vestido é interessante. Manda daí a realidade. Talvez a gente perca ele, mas... É necessário. Agora, se eu conseguir pegar a Serente do Renascimento... E você conseguir se curar na batalha... Talvez esse aqui é bom também. Vamos ver. Cabeça encolhida da sorte. Vamos pegar esse aqui também. Você... Você está com uma da realidade, lamida gigante... Talvez uma da preservação... Você está bem tancudo, né? Na verdade, eu acho que vou deixar a Serente do Renascimento com você. Porque aí você pode ficar brigando... Mas aí se eu não deixar com você, o outro não vai conseguir se curar, né? Ai ai... O que que eu faço? Causar medo, pavor? Você já causa pavor com a sua montaria, não precisa disso. O outro aqui... Talvez. E sai do Javali, que eu vou precisar que você fique corpo a corpo batendo todo mundo. Então, não vai ser fácil, mas se a gente conseguir bater no... No Trog... Vai ajudar a gente a terminar aqui vazando de Norsk. Não, não vai ser que você fique... É... Na palavra para você... Você com essa aqui... Bad Goal! Pegar para o Fausto, bem vindo. Para que a gente consiga acabar com essa invasão de Norsk. O que é que é que é aquele cara ainda? O Mork fala através de mim, movendo rápido, mudando. O Mork fala através de mim. Tudo bem. Achei que deixou a deixada em cima de você, mas beleza. Achei rápido! Não um plano! Achei os inimigos! Grande salvador! Achei rápido! Achei rápido! Achei rápido! Calma! Hold! Agora! Agora! Eu quero ver pedidos de mortos! É isso que você quer? Não! 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 Achei rápido! Tudo torto e fudido é minha beleza. Eu quero matar algo! Bem-vindo! Pronto para o Mork! Meu Deus! Você vai matar por outra coisa Vem! Vem comigo! Vem! 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 O que é isso? 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 Muito bem. Que. O que você quer? Chifte, move rápido! Figgis, through any storm. Foss on the march. Get clobbering! Not quite it! Let's fight! Not a stabber! Chifte! Bad new cap! Figgis, through any storm. Yeah, yeah, yes! Let's go! Estou surpreso, tá? Tudo graças ao nosso grande Skull que rouba barba aqui. Consegui devoltar o Throg cedo. Se não, a gente está ferrado. Estou correndo! Yeah! Yeah! Melch, Maggie! Biggest, through any storm. Stopping over! Foi todo meu fantasma no ar, mas... Matamos todo mundo. Zap eles! Check out minhas armas! Estão mortos! Estão mortos! Espero que o conde derrotar ele uma vez em batalha, não precisa matar ele várias vezes. O que sobrou ao vivo pode dizer que eu estive lá, então... Estão mortos! O que é isso? Caçador de Trolls! Uma normalia entre sua espécie Trog e epítome da sagacidade. Ele não ficará caído há muito tempo. Derrotou o Trog. Força da arma mais 3%, Bolsa com possibilidade grande mais 15. Isso conta para a missão lá de Norska? Isso conta para a missão lá de Norska? Isso conta para a missão lá de Norska? Trog morto ou porque vivo. É isso. Desci para a água aqui, foda-se. Estou vivo. Estou vivo. Vou fechar um canto para a gente descansar agora. O exército mereceu, ele vai ficar vivo. Confira. Ah, isso aí já é desesperado, né tio? Tudo é fake para eles, só coloca uma feta a eles que não é. Grande G. Bom, não temos mais vampiros para brigar. Então fique em suas mãos para defender aqui contra o Azazel. Fala-se. Fala-se. Você não vai querer encarar. Eu acho que ele vai para essa, ele não vai vir aqui. Fala-se. 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 O Malakai estava vivo ainda, pelo menos até recentemente. Não sei se ele morreu na invasão. Você vai vir para cá, porque a situação de Norsk está mais perigosa. Você sai fora... Estão mudando a vida desse cara aqui. Estão mudando a vida dele. Esta é o Malakai. Estão mudando a vida. Vamos chamar os caras aqui, com muita chance de ir buscar. Quem pode ficar? O Malakai é um poderoso guerreiro. Armadura... Agora eu preciso montar um exército de emboscada para eles. Se ele aumenta a chance de emboscada, é bom a gente tentar investir nisso, para pegar os caras do caos. Só um lado destinhosos, acho que já é suficiente, porque... O dano para frente deles é muito bom. Mas vou pegar uns caras aqui também desse daqui. Mazaranha... Por hora é isso. Deixa o Global livre. Ah, tem que estar com as Arnagrux também, né? 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 Mazaranha... A guerra... Como eu não poderia ter medo de fazer isso? Tem que estar com as Arnagrux também. Tem que estar com as Arnagrux também. Aprecê-me vai dar um barulho! Aprecê-me! 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 Você está certo? Viggins! Chappelle! Vai matar ele! Aprecê-me! Aprecê-me na sua carne! Aprecê-me! 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 Viggins! Viggins! Resistindo! Não, as torres que você constrói no mapa são horríveis, mas as torres de muralha é tipo ok Estou indo! Estou indo! Estou indo! Então não vai ter Alphonse não Agora que a gente entrou, vem para cá Vem aqui, aqui, aqui Não se esqueça de ir! Tudo bem, tudo bem! Tilly! Vamos ver... Pegou? E foi, hein? Se você acertar a garfilha ali, vai ser perfeito Vamos ver Vamos ver os goblins Ok, está acertando, então deixe Não vai acertar a garfilha! Pegue-se! O que é isso? Eu vou deixar o Loco, o Loco Você vai deixar o Loco e ele Eu vou deixar o Loco Você vai deixar o Loco O Loco Eu vou deixar o Loco É o Loco Eu vou matar eles! Eu vou matar eles! Move out, lads! Serra! War Force! Let's do it! Yeah, I'll do it! Let's do this! Let's do it! I can't put the Tsukata on the ground. We are goblins! Goblins! War Force! It's not too fast! No way to the Tsukata! Eu tenho isso! Eu estou pronta! Eu estou pronta! Me deixe, Adam! Faça a guerra! Eu estou pronta! Goblins! Eu estou pronta! Eu estou pronta! Eu estou pronta! Vem a gente! Juntos! Ele fugiu! Eu estou pronta! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apera, garota! Ele tem um grande tempo! Apera! 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 Por que ele fundou esse bloco? Começam! Pare! Apera! Eu não vou fazer a cabeça. É o que você tem com o tiro bom gente, aproveitando. É só da baléria. Vamos fazer isso um pouquinho antes. E agora? O que você tem? 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 A batalha parece que a gente acabou, mas... É isso né? O que esses caras estão fazendo? Eu dei uma ordem sim os colegas. Entra aí e ataca o canhão. Eles não entenderam ainda. Então, sobre o cenário, o que eles têm? É um lugar suficiente para agressar, mas não move rápido! Essas lobos estão obedientes, mano? Esses lobos estão obedientes, mano? Eles não entendem a ordem. Eles são gobernantes e tem que ordenar duas vezes? Pô, eu já ordenei umas 6, velho. Tem que ir lá pegar só o canhão dos infernos. Agora ele acaba. Olha, de novo. Eu mando eles chegarem aqui perto e eles param. Eles não vão, é jeito nenhum. Beleza, Zarnagrund, tudo nosso. Eu gostei disso aqui, deixa eu bater um printzão aqui. Afinal estamos agora no RPG na cidade dos anões do caos. Então, por que não? Bateu o print? Cadê o print? Ah, tá. O que é isso? O que é isso? Nossa, só de pilhagem Zarnagrund, olha isso. 100 mil. 100 mil de pilhagem é muita coisa. Qual que é o Mark tem aqui? Qual que é o Mark? Vamos lá ver o máximo. Quem falta? Acho que ninguém. Vamos gastar o dinheiro agora nas cidades. Eu sei que tem um botão para você deixar a máquina gerenciar as cidades automaticamente e você não precisaria ficar construindo nada, mas a máquina faz umas construções que, assim, é uma escura muito duvidosa, então eu normalmente nunca uso isso, mas para um cenário que a gente traz de campo é assim, longa e tal, com muita província, talvez seja útil fazer isso, mas ainda assim eu tenho o pé atrás porque eu sei que a máquina não vai fazer as coisas que eu preciso e eu vou ficar pouco com ela. Aí eu prefiro eu mesmo ficar aqui uns minutinhos só construindo tudo que eu preciso, brutinho, sem estresse. Mas temos muita cidade, meu Deus! Agora que a gente gastou esse dinheiro todo, a gente vai falar com o nosso amiguinho Ikt, porque eu vou fazer amizade com ele, por um bem maior, senão a gente não vai sobreviver a essa invasão. Talvez ele até sobreviva, mas vai demorar mais. Ah, experimentos para fazer! Toma aí, um apresentão para você, Pimba, vinte mil no bolso. E o outro que eu estou tentando fazer amizade é o Grizzles. Oh, o Tyrant sabe o melhor! Isso vai me trazer desculpas! Tentando te amizade com o Katai ainda, talvez o Katai vire um nosso amigo também. O que seria bem estranho. Oi, oi fazer um gosto mais. Ah, eu vou te dar um gosto, porque eu vou te dar um gosto. Ah. Ah. Pimba! Mano. Ah. O nome do cara é Pestilência Infernal E ele é um campeão de Khorne Eu imaginei que você iria pra essa cidade aí Mas como você ocupou eu posso atacar você depois Mas a Zé eu também, se ocupar aqui vai tomar A Bretonnia acordou, a facção do Luen que estava dormindo até agora Aparentemente todos eles tem batalha relâmpago também, que eu tô percebendo aqui Eu só vou atacar o cara aqui Agora eu vou atacar o cara aqui Vá! Plata-se, escuta-se! Eu tenho planos! Que zoginete que você queria! Não vai adiantar muita coisa Muita ele O que eu acho que é bom? Destrução! Vem para você Comece o caminho Eu gosto Essa é minha É o momento Descarta também Descarta também não Descarta também não Descarta também Só essas três aqui debaixo Quatro O Exército do Luan Descarta também não Vamos lá O voz de Cristo Vamos tentar pegar ele no caminho Vem, vem, vem Quem devemos estar Agora você não tem nada a me oferecer, monstro! Sai! Se eu pegasse essas tropas com ele ia ser maravilhoso! 62 mil por parte na agressão não dá! Você exército corajoso que notou todas as chances Vai navegando aqui que eles vão achar um lugar para você Por enquanto eu não posso parar com você senão você vai morrer A Zazel vai tomar Agora é pica e não vai rolar A mais que eu estou com 3 stacks aqui né? Não é pica nem ferrando isso aqui Até aqui está bom Até aqui está bom Não soubera eu este que eu estou com a Zinfern Ah, só se eu bate em um lugar Eu não sei se eu estou com a Zinfern Não tem que enrolar não E você vem para cá Não tem que enxergar Não tem que enxergar Não tem que enxergar Não tem que enxergar Regulando rápido Regulando rápido Regulando rápido Certo Precisa para cá Precisa para cá Eu quero ir para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Próximo Stando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vão novas Não tem nada de debuff aqui, né? A gente vai atacar. Mas ainda não é um ataque mesmo. A gente vai atacar mesmo. Os atingidores. Paciência, vamos tomar outra coisa... Vou tomar ainda só um... Tá bom, duas... O que é isso? Não é o que é isso? 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 Então... É hora de esclarecer! Não, não, não! Corre! Não entende! Não, não, não! Não, não é fácil! É hora de esclarecer! O cara veio maquinado de força! Já estava com 127 de ataque corpo a corpo! Não errava um ataque! Difícil! Não, não, não! Ok! Pegou a posição! Não, não! Não, não! Deveu o atributo para derrotar o... O... O Azazel Dever supera a beleza! Pelo visto, um talento inigualável cortou as asas do Príncipe da Condenação. Derrotou Azazel. Líderas mais quatro pro exército. Força dar mais três por cento para os senhores e heróis incorporados no exército. Vamos matar isso aqui. A gente não consegue ficar um turno descansando aqui, eu acho. Era pra dar um bônus de vestida, né? Poderia, de fato. Encher de grandão aqui que os grandão resolve. Poderia parar de tudo, rapaz? Bladubi, vamos seguindo aqui para a última cidade dos anões do Arnagrund, o Zatã está vivo ainda, o Zatã está vivo ainda, o Zatã vai dar um problema, o Zatã vai pegar todos os assentos dos anões do Caos lá do Conselho, ele vai ter todas as habilidades, isso não vai ser legal. Vamos finalmente destruir esse cara aqui Ainda derrota porque está cheio de pobreza Azog profano Ainda derrota Volta aqui Buffa os garotos durão Volta aqui também Ele vai bater em Norska Quem é o Zatã? Que Norska, apesar de uma galera, eu estou muito pensando em pegar só esse cara aqui e deixar só ele no exército, porque eu tenho certeza que se deixar só ele no exército, ele vai matar todo mundo, se eu deixar ele na bala, eu tenho certeza O Ague dele da retaliação corpo a corpo Nossa, parece que estava forte pra cacete quando enfrentava ele Esse cara é forte O que é o Zatã? Será que eu devo, chat? Se eu estreguei o cara ir para 40k e os Orcs estarem tão bem letrados, né? É então O Zorco fez PHD lá Redução no tempo de recarga? Mas esse cara nem usa projétil Se fosse pro exército, faria sentido Se fosse pro exército, faria sentido Mas este cara мог de correr E passa pra lá Acha que dá para você Acha que.. Se fosse pro exército Asi que além de sustentá-lo Eu acho que não tenho nenhum com essa máscara aqui ainda do 3, vamos com esse 3 aqui então. Certo e poderoso! O que você quer? Trabucos! Por que eu não preciso colocar você aqui? A fada feiticeira está vindo aqui. Tá bom, aparentemente só aquele pixel que dá para colocar. Mãe! Vamos! Ele é dober! Venha no ar! Vim! 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 Trabucos! 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 Vamos embora, aqui vai estar cheio de arqueiro né, então vamos colocar uns caras aqui Os arqueiros estão no lado errado também Vem! Os arqueiros, eles vão encontrar! Vem! O que é isso? Não aguento, não aguento! Ele está com 15 de cor para curva. Ele não está acertando nada. Ele está com 15 de cor. Ele está com 15 de cor. Ele está com 30 em si. O que é isso? O que é isso? O que é que você está indo? The way to the cinema do the way to the world. Agora é tudo que você não é mesmo do 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 do. Agora é tudo que você não é mesmo do do do. Oito! 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 Oi! Oito! For 없고 Dragoz vou jogar no celular! Oito! Oito! Agora está o outro lado? Oito! É, a fadinha é bem TOWER E olha que era 2x1 E olha que era 2x1 O 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 É, a fadinha é bem Vá que era 1x2 Vá que era 1x2 Se acorde aí, se acorde aí no paladinho. Essa mojuca de gris aqui tá foda, galera. Os gris dobritônicos estão aqui nesse mapa. Se acorde aí, se acorde aí, se acorde aí. Eu acho que chegou a som da leva pra eles aqui. Poder puxa de defesa para o corpo, poder puxa de velocidade e armadura. O que é isso? 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 É hora de desligar! Aqui vamos! Ah amigo, chega! Mas não desiste aqui! A Gatorade! Com o Horde! A Gatorade! A Gatorade! Slaug! Time for Slaug! Gatorade! 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 Agora eu só tava com ele no meio, velho. A gente tá ali nesse tom que a gente não tá direito, hein? Assim que eu não tenho batalha, assim que eu tenho uma escada ilegal de atirar, a batalha acaba. Tristeiro, velho. Só que a gente ia dar várias balas agora. A máquina faz de tudo pra esses caras de Tsukato não entrarem aqui na cidade, velho. Toda batalha tá sendo assim. E se eles entrarem, acabar assim, ó. Beleza, o último full stack que a fada tinha é esse daqui. Olha só alegria. Eu tenho que botar o dedo de reposição, é muito bem-vindo. Agora só falta lidar com o exército do Loen e o Bartholone acabou. Aí eu posso virar todo mundo pro caos. Tem uns 3 full stack meu que tá aqui parado. E lá eu vou precisar de todo mundo pra brigar. E lá eu vou precisar de todo mundo pra brigar. E lá eu vou precisar de todo mundo pra brigar. Acho que não falta ninguém, né? Acredito de todo mundo pra brigar. Não precisa mentirar. E aí eu vou precisar de todo mundo pra brigar. Eu vou precisar de todo mundo pra brigar. Quem precisa atingir? Quando eu pegue elas, eles vão dar muito dano E a flecha é o bônus É isso O dinheiro que sobrou ai Não sei se eu já passei uma Quantinha monetária para Wicked esse turn Eu acho que não Eu sei que eu estou acostumando ele mal Mas Pior que ele odeia que eu não estou fazendo Ataques contra o Scar Brand Ah ele é aliado de defesa Ah ele vai odiar mano Mas a gente vai superar isso Não sei se eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Esmeralda Ah você pode me encontrar Sim Tudo bem O nome do cara é Puxa Saco Eu espero que ele realmente seja Para a gente ter um aliado decente Olha o Karanak ai Olha o Karanak ai Oficialmente agora Porque ele só tinha ido por mod Eu não tenho uma facção da ordem que Que está segurando as pontas Quer ver que vai sobrar para eu brigar também Com o Nakari É literalmente o cachorro do cão o Karanak Eu precisava muito que eu vou lá De brigar com os vampiros Com o Caos O que isso ia me ajudar não é brincadeira Até a próxima Ah, não acredito que ele ia cair O cara fez a curva na emboscada Opa, a marcha é bom Cadê você, Ulfric? Você tá longe pra caralho Eu queria saber como é que tá na backland, tá dando de boa no meio do Império e ninguém ataca ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse é meu último turno de Wagon Temos que aproveitar com sabedoria Grande e poderosa guerra, boss Oh, eu vou gostar disso Quem pode nos derrotar? Quem pode nos derrotar? Se der, você até liberava o Grom daqui Pra gente ter um aliado Bossa, aqueles night goblins Começou o arco Começou o arco Sim... Vamos continuar indo Pulk Send-me para a batalha Eu não vou mais precisar do seu exército Sou full arco e negro aqui embaixo Vamos lá Tem que chegar Agora você pode ajudar contra a Norsk Agora você pode ajudar contra a Norsk Ela Engenharia Chegou a entrega aqui agora Coloca toda essa galera aqui com você Você vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vem no arco Quem pode nos derrotar? Quem é que é você? Ah, quem é que é você? Lord of the Glade O Deepwood protege seus filhos e filhas Tread carefully, eu posso ir Vem ver se ele não me ataca aí Você vai atacar o Lua aí Isso vai ser melhor O que você quer? Um só Isso E Isso É E Nova Iorque Qualquer coisa que você diga! Você me tratou com o respeito que eu mereço, ou eu morro! Mas você ainda quer valorizar os Orbitantes para um pacto de inagressão, agora eu vou lá! Luguin, estão vindo atrás de você com tudo! Ok, eu vou mover! O que é isso? Mas todos estão me perseguindo! Não pergunte o meu tempo com o maluco! Bossa de Nite Goblins! Eu acho que eu posso ajudar! Grande e poderosa guerra! Beleza! A Paxão de Zernagrund já era! Tinha eu mandado um nome para a Paxão de Zernagrund aqui? Não sei nem qual que era! Espera aí! Eu já estou vendo os caras de Norsk aqui também! Vai abrindo a lista de pedidos aqui! Vai abrindo! Vai abrindo! Uncork! Vem para cá! Vai caçar! Eu vou destruir o meu! Vamos ver aqui, temos os nomes aqui né Se não está sendo o nome até agora, então vamos colocar esse aqui, Girbon, o segundo Bittig, que é o primeiro Bittig que morreu ontem né E tem um outro aqui também com senha para colocar nome, mas eu acho que tem outro aqui Só que tem que encaixar ele Estou sempre vindo para cá Você bloqueia esse cara aqui Oh caramba Girbits Girbits também está sem nome né Grock, sempre nome com G né gente, caramba Maga, maga, bicho Esses caras só podem ver com G mano Você, bem vindo para cá O que foi? Herói, eu também tenho um herói sem nome com certeza Chama Orc ou Goblin Algum lugar que eu tenho aqui Esse cara aqui Frita, Cuca, Pica-Perna vai ser o nome dele Ok, o nome de cidade que era Zornagrund Poço de Gork Poço de Gork Mork Pronto Borgin, você pode pular para cá O que? O que é que era? A vida Ela não tem medo de pular para cá A vida Não tem medo de pular A vida O Unicórnio me manda! A guerra! Vem cá, garoto! Ah, Shrixie! Está com uma tropa a menos, né? Um deus, meu irmão! Plot e esquema! Nossa, mesmo se eu pegar o relâmpago daqui a derrota, o que é isso? Me subestimas muito, Jugo! Vamos atacar uma por vez, eu ataco esse primeiro e depois eu mando os dois exércitos no outro. Ok... Os Blackhawks vão fugir! Vamos pegar! Seguindo! Vamos ver se eles passam perto aqui. Um bom um! Goblins! Só que tudo bem! Por favor, Baren Den! Hire os planos! Warlord of 8 Peaks! Certo, então! Seguindo, Goblins! Tinha! Basquiel! Estou fazendo isso! Vamos chegar e vergonhoso! Vamos chegar e vergonhoso! Fechado! Vágonha mais uma vez! Eu não tenho certeza! Estão prontos! Estão prontos para escober! O que é isso? Campeão! Eu já morro! Eu já morro! Eu já morro! Eu já morro! Vini! Você me faz! Esse aqui é o meu truco dessa batalha. Para lidar com o campeão de salteadores tem que ser esses caras aqui. O campeão de salteadores é embaçado, muito obrigado. Um! Eu vou matar eles! Especante! Estou indo! Estou movendo rápido! Ele continua estando! Estou movendo rápido! Estou mais forte! Estou mais rápido! Estou Seria! Caralhante! Coral! Vamos! Coral! 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 Vá para a próxima! Pronto! Ajuda rápido! Ajuda! Aparece! Ajuda! É um monte de grandes, mas vamos embora. A gente ganha pela quantidade. Dormida! Algeria! Elendida! Elendida! Dormida! Escolar as Reần. Dormida! É preciso chegar. Seresissima. Dormida! Sangha! A CIDADE NO BRASIL 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 OPÉM LIinku Esse tablespoon O ORCs Hammer Storm tipo Hammer Storm deve ser tipo Martelo Fúria alguma coisa assim pra tradução todo nome é traduzido no jogo por que Hammer Storm não? por isso que viria adepto das tropas em bloco pra flanquear e atirar mais fácil não precisa jogar de outro jeito não é, tá certo pô Martelo e Bigorna nunca deixará de ser eficaz pode ser Martelo da Tempestade também como estão os itens de vocês? só está sem itens nenhum não é nenhum 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 A preservação é bom O que é a lâmina de obsidiana? O que é a lâmina de obsidiana? Aumenta a reserva, você põe a essência global que eu mando você pra porrada também Pode ficar com a tela de bronze que é bom que você buffa as tropas em volta E a armadura, põe o nome da discordia Velocity, eu estou escondendo Tentando segurar um pouco aqui as magias do Skydark Tem muita coisa vendo que magia Deixa doido Essa bandeira do Ló Marvada é muito boa hein velho Que ela dá, olha isso aqui 40% de doido perfurante mais doido já está corpo a corpo quando estiver combatendo corpo a corpo Isso aqui pode virar uma briga, nossa isso aqui é para um arco negro, nossa Tem até pena de quem ficar perto Ok Ok Agora Essa aqui é para você, essa aqui é para você A bala, a unidade de gobra, essa aqui é só para gobra né Máquina pode controlar os reforços aqui Para não ficar doido porque senão tem que controlar tudo Agora vamos lá brigar com o outro full stack e o que sobrou da outra batalha Ok A gente vai esperar o seu reforço chegar para ver se a máquina vai se comportar de forma que vai nos ajudar ou não Depois disso a gente vê se vai para cima Vamos ver porque eles tem duas artilharia né, se eles forem para cima comigo vai ser ótimo Mas tem o nosso mesmo morrinho que a gente estava outra vez ali Para aproveitar A gente começa a fazer esse bolinho de gente nesse mesmo lugar e as crianças não vão fazer nada Até que estão indo para cima, então há esperança ainda Vamos ver Quero campeão solteadores Nossa, meu peso está muito machucado já Nossa, meu peso está muito machucado já Nossa, meu peso estájando A gente está aprendendo A gente está pronto Vem, vamos, vamos Vem, vamos Vamos, vamos 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 Let it in! Light it! You first! Let's go! Let's run! Run in! Crooked move! Let's go! Run in! Lickin it! Run in! Let's get nasty! Let's get nasty! Let's go! What do you want? Let's go! Here we go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nice one! Let's go! Let's go! Let's go! L'Ai! 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 L'AiG! Bom plan! O Dewey, l'Ai DED! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Onde está o descanso? Estão movendo rápido! Tem uma droga subindo aqui agora, esquece, não vai dar para ir ali. Não tem um lugar! Perceba! Corre, garoto, muda! Descobre! É muito bom né? Abre ae! Abre ae! Abre ae! Movin' fast! Beacon! Show us the animal! Show us the animal! Let's go! Kick me! Movin' fast! Rocha! Pega esse malandro aí! He's gonna kill him! Aaaaah! 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 Tira aquele cara ali! Nem dá pra ver a criança da toa e mais depois que você coloca esse negócio em volta pra você enxergar a copa invisível. Level up! O Snapdragon 12423 Aaaaah! 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 invitationHazoo! É aaaah! Próximos! Seguindo! Goblins! Halt a face! Slay the green things! Come on gang! Halt a face! Black is a new grave! 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 Boys! Run boys! Shifting! Here we go! Run boys! Move it fast! Move it fast! Move it fast! Move it fast! Shester! Boys! We had a great time! Figures! Messers! Move it fast! Nooo! Hold it hard! Get over there! Move it fast! Black moves! Caramba! Eu não vou bombardear com esses caras ali, eles não virem pra cá. Eu não vou lá pra cima deles não. Ih rapaz, acho que eles não querem que eu pegue esse ponto aqui não. Vamos lá, gente. Volta pra nossa segurança lá atrás. Foi só eu parar de pegar aquele ponto que eles pararam de me atacar. Aí eu chego perto de novo. Não, agora eles não viram. É que eles ali já viram de um lindo pouco. Tem que deixar você descansar um pouco, vocês estão muito cansados das tropas. Vamos lá. 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 Ok, perdemos bastante tropa, mas eles também. Vamos ver a reposição. Espero que tenha cortado o surf deles apesar de ter dado empate. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Os 8. Os 5. Os 10. Os 10. Os 10. Perigo perigoso, a nova regra de matar quem nós não conhece tá indo bem, né não? Chances de sucesso de ações de herói é menos 10% para inimigos e corpos são menos 3% em toda facção. I Nite Gobbo War Boss! Estou bem, gato. Ah, borso é os Nite Goblins! Ah, mas depois desse servo todo aí, eu vou salvar e continuar outro dia, porque...